Perdoar, e hoje eu também me tornei uma pessoa que perdoa o mais fácil, o mais sensível a voz de Deus. Se pareça com Jesus, permita que Ele transforme a sua vida, não fica preocupado, ansioso, ah, mas o amanhã, o amanhã. Fica pensando assim para você ver onde que vai dar, o desespero que vai dar na sua alma, no seu coração. A falta de fé que vai entrar dentro do seu coração, se você ficar preocupado e ansioso com as coisas dessa vida. Olha para os lírios, olha para aquilo que o Senhor está te mandando olhar, para a simplicidade, para a beleza da vida, para a pureza. Para os perfumes das flores, isso é bonito, é bonito você ser uma pessoa sensível, não é feio. Ah, isso é coisa somente para a mulher, não, é coisa para o homem também. Aprender a dar valor para as coisas simples, ah, mas eu ainda não consegui o meu carrão do ano, o carro que eu sonho. Não, coloca o foco nas coisas simples, levanta todo dia de manhã, vai trabalhar, dá um glória a Deus, você ainda não conseguiu? Mas você pode conseguir se você colocar o seu coração em Jesus e não nas riquezas desse mundo, porque as riquezas, elas são passageiras. E posso te falar a verdade? As riquezas e as conquistas materiais não vão estar a paz que você precisa. Essa é a nossa ilusão, meus irmãos, essa é a nossa ilusão. Eu já fui uma pessoa assim, eu e meu marido, Nós já passamos tanta necessidade na nossa vida, desde o início do nosso casamento. E o Lucinho já falou aqui, que quando a gente casou, a gente não comia carne, a gente não bebia leite, mas o nosso dismo e a nossa oferta nunca faltou. Nem um mês, nem um mês, gente, nem um mês. E sabe o que a gente fazia? A gente agradecia a Deus por todas as coisas. Nunca fui uma mulher amarga, uma mulher azeda, porque eu não podia comprar um presente, uma blusa. Não, eu tinha o meu marido comigo, eu tenho meu marido comigo, a gente pode trabalhar. Eu estou com ele, ele está comigo. E isso que é importante, é você estar com pessoas que você ama. A vida sem pessoas que você ama não tem valor, meu querido, minha querida. Não tem valor. De que adianta se eu ganhasse o mundo inteiro e se eu perdesse o meu marido? Se eu perdesse os meus filhos? Eles são muito mais importantes. Sabe o que Jesus está mandando para você hoje? Dê mais atenção à pessoa que está aí do seu lado. Dê um sorriso para ela. Dê um sorriso para ela. Sabe o que Deus está mandando você fazer? Chega na sua casa e ame mais a sua família. É, muitas vezes a gente vem para a igreja e sai brigado de casa com a mãe, com o pai, com o irmão. Isso é feio. Eu vou falar igual pai mesmo, pai e mãe. Isso é feio. Não é coisa para a gente fazer. Se encha de amor na sua vida, daquilo que tem importância. E para finalizar, né? Eu quero falar o seguinte. Nós precisamos focar na coisa certa. Nós não podemos focar na coisa errada que é... Eu vou falar sobre quatro coisas. A comparação. Não fique se comparando com as outras pessoas. Porque senão você vai ficar triste. Eu vou ficar triste. Porque existem pessoas muito melhores do que eu. Que já conquistaram muitas coisas. Eu com 47 anos de idade é que estou fazendo seminário. Quantas pessoas muito mais novas do que eu já fizeram seminário. Mas é o tempo certo de Deus para mim. Eu preciso acreditar que eu vivo no tempo de Deus e não no meu tempo. Ele é quem sabe o que é melhor para mim, o tempo certo de todas as coisas. Sabe com quantos anos que eu entrei para uma faculdade que eu me formei em psicologia? Com 40 anos de idade. Me formei com 45 anos de idade. Psicologia são 5 anos. 45 anos de idade. Nunca vivi amarga. Eu decidi cuidar dos meus filhos. Cuidar da minha casa para depois fazer uma faculdade. Foi uma opção minha. No início do casamento a gente não tinha condições financeiras. Então não se compare. A sua história é diferente da pessoa que está do seu lado. Você é especial para Deus. Assim como essa pessoa é especial para Deus. Só que são propostos diferentes que cada uma de vocês vão cumprir. A segunda coisa. Olhar para o passado. Olhar para o passado é uma coisa terrível que impede o agir de Deus nas nossas vidas. Não viva em função do passado. Eu vou falar aquela frase que todo mundo conhece. Quem vive de passado é museu. Viva coisas novas todos os dias. Não fique esperando. Festa, né? Para você ser feliz. Formatura. Ano novo. Não. Celebre a vida. Celebre cada dia. Cada dia é uma oportunidade de você crescer. De você ser diferente. De você ser melhor. Aprenda com os erros. Você não foi legal ontem em alguma atitude sua. Mas hoje e amanhã você pode ser. Traga esperança para o seu coração. E outra coisa. E até mesmo o futuro pode nos impedir de olhar para os líderes do campo e ver a beleza da vida. Porque o nosso coração fica com falta de fé. Ou com pouca fé. E nós precisamos de fé. Para nós vencermos os nossos desafios. As nossas lutas que vêm. Mas nele nós podemos todas as coisas. Amém? E eu quero dizer agora sobre um dado muito importante. Por que que nós não devemos andar com medo? Deixar que o medo nos paralise. Eu já preguei aqui a última vez sobre o medo. Que diz uma pesquisa. Uma pesquisa científica. Ou seja, é comprovada que 96% dos nossos medos não se realizam. Então, tira o foco da coisa errada. Você está preocupado e ansioso com aquilo que está te preocupando aqui hoje? Não preocupa não. Entregue nas mãos de Jesus. Amém? E a quarta coisa que eu quero dizer. É que Jesus. Ali diante da multidão e dos seus discípulos. Certamente ele tinha tanta coisa para ele poder olhar. Mas ele olhou para os lírios. O que que é olhar para os lírios? É dar atenção a beleza, simplicidade. E principalmente. É deixar que Deus trabalhe nos nossos corações. Jesus estava olhando para o lírio. Eu sou uma pessoa que... Eu sou uma menina muito simples. Jesus, ele podia falar com os discípulos. Olha para as montanhas, para as coisas grandes. Mas ele foi para o detalhe. Eu sou uma menina muito simples. Do interior de Minas Gerais. E Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Jamais sonhei, planejei, desejei estar aqui onde eu sou hoje. Pregando para vocês. E é o Senhor quem quer, quem usa, quem faz. E... Ah, eu falo da minha história, o meu sonho. Porque a história da gente é a coisa mais bonita que a gente tem. E eu sou uma pessoa muito simples. Muitas vezes as pessoas olham para mim e pensam que eu sou chique. Algumas podem até pensar. Eu sei que muitas pessoas pensam, algumas pensam. Que eu sou até metida. Mas eu não sou nem metida e nem chique. Quem segue o Instagram da Mimi vê os meus foras lá nos stories dela. Muito doidinha. Olha, Deus não me chamou para ser uma mulher chique. Nem fina, gente. Eu não sou. Eu sou eu. E quando eu entendi isso, foi libertador para mim. Que eu posso ser doidinha. Eu posso ser feliz. Eu posso ser alegre. Eu posso ser eu. É lindo isso. Eu posso ser eu. Eu sou filha de Deus. E uma das coisas que eu mais amo fazer na minha casa é cuidar das minhas plantinhas. Ai, como eu amo cuidar das minhas plantinhas. Quando eu viajo, eu consigo gente para cuidar das minhas plantinhas. Porque elas não podem ficar sem serem regadas. E eu converso com as minhas plantinhas. Eu mando beijo para elas. Eu falo que elas são lindas, maravilhosas. Que elas alegram a minha vida. Então, além de eu observar as plantinhas, os lírios. Eu tenho um lírio lá na minha casa. Sabe o que eu faço? Eu converso com eles. Eu converso com eles. Hoje, se você pudesse, né? Você fosse conversar com um lírio, com uma plantinha. De repente, a grama verde que você pisa. O que será que o lírio, ou essa plantinha verde, um coqueiro, alguma flor. O que ele iria dizer para você? Que é o que Jesus tentou mostrar para os discípulos dele. Sabe o que Jesus tentou mostrar desde o início? Vocês têm muito valor. Então, eu tenho comigo, que se você perguntasse para um lírio, o que ele gostaria de dizer para você? É que você tem muito valor. Jesus foi a coisa mais linda. Ele é a coisa mais linda que eu tenho na minha vida. Eu sou uma pessoa completamente complexada. Me senti incapaz. Eu consegui o amor. Eu conheci o amor de Jesus. E ele me levou a viver o sobrenatural dele. A ter experiências lindas com ele. Eu aprendi a andar de bicicleta, sabe com quantos anos de idade? Com 44 anos de idade. De repente, você é adolescente, você é jovem, você não tem alegria na vida, você não tem prazer. Você não se acha capaz. E Jesus está te convidando, vem. Vem viver o sobrenatural comigo. Vem viver o melhor dessa vida comigo. Vem observar as plantias. Vem. Gente, Deus, ele é tão lindo com as plantinhas que desde o início da criação, sabe o que aconteceu? Ele criou um jardim lindo para o homem, para a mulher, para Adão e Eva. E é nesse jardim que ele tinha intimidade com ele todos os dias, o jardim do Éden. E ele levava Adão e Eva para passear, ele conversava com eles e era lindo aquela intimidade. Não perca isso na sua vida, a beleza das coisas simples, a valor das pessoas, sorrir, abraçar. E eu quero te convidar, nessa noite, a você sair daqui diferente da forma que entrou. Como eu disse, todos os dias eu acordo, eu peço Jesus para me transformar. Por isso, eu quero te convidar, nessa noite, a você pedir para Jesus também. A ele entrar na sua vida, no seu coração. E permitir que ele faça algo extraordinário.